Vai ser paga nessa rodada, na estreia do Campeonato Paranense, mas mesmo assim, mesmo sem poder estrear diante da torcida, a equipe tá pra lá de confiante, quer começar bem o estadual. Ele está de volta, depois de uma temporada no Chapecoense, onde disputou o Campeonato Brasileiro Série B, Matheus Bianchi, de 24 anos, está confirmado na temporada 2023 do Maringá Futebol Clube. O destaque do tricolor na campanha do vice-campeonato estadual se diz pronto para o Paranaense 2023, que já começa dia 14 de janeiro. É um frio na barriga normal, que só vai sair quando começar o jogo mesmo, mas acredito que a equipe tá bem preparada, todos estão no mesmo objetivo, no mesmo pensamento, pra poder fazer um grande campeonato. Até agora, são 27 jogadores anunciados na equipe. Durante a pré-temporada, o Maringá realizou cinco jogos de preparação para o Paranaense. A maioria das partidas foi pelo torneio Paraná de Verão. O último jogo desse torneio foi contra o Cianorte, que já tinha garantido o título. Mas o Maringá foi lá e venceu a partida por 3 a 1. Dois gols foram do atacante Gui Salles, que confia em manter a posição. Estou bastante preparado, na exposição do treinador e pra cima. Tá querendo jogar, claro. Claro, claro. Conseguimos fazer bastante experiência, alguns atletas que a gente não tinha visto de perto, só por acompanhar. A gente conseguiu extrair o máximo deles, então a gente tá com uma preparação muito bem feita, bem planejada e saiu tudo dentro daquilo que a gente queria, menos o título. O jogo neste sábado contra o Foz do Iguaçu será a partir das 6h30 da tarde no estádio Willi Davis, mas dessa vez com os portões fechados, sem a presença do público. No ano passado o time foi punido, porque houve uma confusão entre torcedores do Maringá e também do Atlético. Mas essa determinação só vale para a primeira partida. Depois está liberado para o público. Confere de perto o time que vem causando dúvida na cabeça do técnico Jorge Castilho. O time titular ainda não foi definido, porque ele tem ótimas opções. Tenho umas duas ou três dúvidas ainda, por conta do elenco, ser um elenco bem qualificado, os jogadores treinando de acordo com o que a gente quer e estão me deixando com bastante dúvida. Inclusive esse último jogo, um time considerado, o segundo time, venceu e venceu bem. Então causou uma certa dúvida na nossa cabeça, mas nós temos aí de 13 a 14 jogadores já em mente e até sexta-feira a gente define os 11. Só aí o Maringá pode arrancar bem no Paranaense, porque estreia em casa contra o Foz. E aí na terça-feira o Maringá joga novamente no Willi Davis. Só que aí o adversário é o Rio Branco, lá de Paranaguá. E aí vai ser com a presença da torcida. E para esse jogo contra o Rio Branco, os ingressos já estão à venda. Se liga aí nos valores, tá? Para arquibancada coberta, meia entrada, R$ 35,00 inteira, R$ 70,00. E para descoberta, R$ 25,00 meia entrada e R$ 50,00 a inteira. Lembrando que todos que levarem um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para cães e gatos, pagam meia. Mas aí funciona assim, você compra o meio ingresso nos pontos de venda ou no site. E aí ao chegar ao estádio, entrega a doação. Se não levar a doação, aí não entra, tá? Crianças até 8 anos não pagam ingresso. De 9 a 12 anos pagam meia. Acima de 12 anos pagam normal. Idosos de 60 a 65 anos pagam meia. Acima de 65 anos não pagam ingresso. Os pontos de venda. Posto Dubai, Posto Canadá, Lendville e Duque Emporium. E também no site do Ingresso Nacional. Informação passada para você.